Voltamos, Rose, agora com a doutora Rafaela Petraco, que vai falar pra nós de reprodução. Tá tão em alta esse assunto, mais do que nunca. Novela e todo mundo querendo fazer reprodução. E eu acho que tem tantas coisas que a gente precisa saber realmente de pessoas que têm algumas dificuldades, como fazer, a facilidade, se é muito caro. Parecer, né? A população. Se está ao alcance de todos nós. Rafaela, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma reprodução é uma área muito ampla, na verdade. Então a gente tem diversas formas de tratamento dependendo da dificuldade do casal. Dependendo da dificuldade que o casal apresenta pra engravidar. Existem diversas formas de tratamento e cada tratamento exige o seu custo. São ainda, infelizmente, tratamentos muito caros. A medicação que se usa pra maior parte dos tratamentos é uma medicação de um custo alto. Mas cada vez mais isso está se tornando mais acessível a maior parte da população. E existe alguma maneira de se fazer esse tratamento sem custo na rede pública? Em Porto Alegre existe um hospital da rede pública que fornece esse tipo de tratamento. Mas, infelizmente, a lista de espera é grande. Mas há esperança. Há esperança. E existem hoje em Porto Alegre também clínicas pra pacientes de baixa renda. Então são clínicas que ajudam casais sem tantas condições sociais pra buscar esse bebê tão esperado. É que nós estamos falando de uma das maiores clínicas de Porto Alegre, Rose. que é a clínica de vocês, que realmente tem um histórico de pessoas que dão um feedback maravilhoso da clínica de vocês. Que realmente é um trabalho incrível que é feito. E não só, você falou, casais. Não só casais. Tem muitas pessoas que estão sozinhas, estão solteiros. e estão na faixa dos 30, 35 anos. Então, como é que... Procure querendo. Procure, né? Não é o momento de casamento, não estão afim de casamento, estão estudando, estão tocando uma vida empresarial. E isso é muito comum das pessoas fazer o... Guardar, digamos, o seme pra que isso um dia... Pro futuro. Pro futuro. Como é que funciona? Na verdade, as taxas de gravidez, elas são muito relacionadas à idade da mulher. A mulher, com o passar dos anos, vai diminuindo a taxa de fecundabilidade, a chance de engravidar a cada mês, principalmente após os 35 e, mais acentuadamente, após os 37 anos. Então, a saída pra isso é o congelamento de óvulos. É guardar os óvulos dessa paciente pro uso futuro. Pro momento oportuno. Então, aquela paciente que tá mais dedicada à vida profissional, sem uma perspectiva de engravidar, sem uma perspectiva de buscar essa gestação, tem essa saída do congelamento de óvulos, da preservação da fertilidade, como a gente chama, pra que possa usar esses óvulos num segundo momento, quando ela estiver decidida sobre a vontade de ser mãe. É que essa revolução feminina acabou alterando tudo, né, Rafaela? É, sem dúvida. Hoje em dia, a mulher se dedica muito mais à profissão, tenta se estabelecer profissionalmente antes de pensar em ter filho. O que muitas vezes elas não se lembram é que, para nós, mulheres, os anos contam e prejudicam muito e dificultam muito a possibilidade de gestar. Pois é, esse caso que tu falou pra nós, mulheres, né? Porque os homens não têm idade, né? Infelizmente, não. Eu fiquei surpresa quando a Rafaela, meu Deus, o que é isso? Ah, eu fiquei chocada. Eu até brinquei, o universo confira como pra nós. E a favor dos homens. Até nisso a gente perde, né? Até nisso. É impressionante. É uma grande justiça. Os homens podem ter 70 anos que podem reproduzir normalmente. Podem. A idade da mulher influencia muito mais na possibilidade de gestar do que a idade do homem. Não, e outra coisa que ela nos contou, pior ainda, quando existe alguma dificuldade no casal pra ter um filho, adivinha quem é que sofre? É a mulher, né? Sempre. Eu sei. Sempre. Quem toma as injeções. Quem toma as injeções, quem faz o tratamento. Quem faz o tratamento são os homens. É a mulher. O homem, claro, contribui com a parte dele. No finalzinho, quando tá quase acabando, mas o tratamento maior, o investimento maior em relação ao tratamento é com a mulher. Ao organismo, o corpo é a mulher. Ao organismo, o corpo, a indução da ovulação é toda feita com a mulher. São medicações todas injetáveis, então são diversos dias de tratamento com injeções. Tudo isso quem faz é a mulher. Pois é, mas é uma coisa assim que ser mãe é uma coisa divina, né? Então eu acredito que as mulheres que se dedicam a isso... Depois somos recompensadas. Recompensar. Tudo é compensado, é recompensado pelo bebê, pelo ter que... Com certeza. Muitas mulheres que têm produção independente também, né? Também. Acontece muito, Rafaela, hoje aqui? Acontece. Isso tá cada vez mais na moda, né? Mulheres solteiras que querem ser mães e também casais homossexuais. Também são coisas que estão aparecendo cada vez mais. Tá, mas e aí? Homossexuais como assim? Aí barriga de aluguel. Quando são dois homens, sim. Sim. Isso, na verdade, no Brasil ainda é muito complicado. O Brasil não existe lei em relação à produção existida. Ah, eu ia perguntar como é a legislação em relação a esse caso. Isso, não existe lei. Porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina algumas coisas. Tá, mas e como que eles fazem? Porque barriga de aluguel é proibido, né? Barriga de aluguel é proibido, a não ser que seja parente de primeiro grau, mãe ou irmã. Ah, pode. Pode. Caso a mulher tenha alguma dificuldade para gestar no seu próprio útero. Em relação a homens... Não, os dois homens. Eu tô falando de dois homens. Tem que ser pedido uma autorização para o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional, né? De cada estado, pedindo uma autorização para utilizar uma barriga de aluguel. Porque normalmente a gente ouve muito casais mulheres, né? Então, sempre existe uma rixa entre as duas. Qual é que vai ser a mãe? Qual é que vai ser a mãe? Qual vai ser a mãe? Não sei se já aconteceu isso contigo. O que acontece muito é uma querer doar os óvulos e a outra a barriga. Então, as duas participam desse processo. E daí o sêmen, obviamente, é um sêmen de doador. Rafa, uma coisa que me preocupa bastante, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, é as mulheres que têm endometriose, que é uma doença muito comum hoje e que faz com que muitas jovens, jovens meninas aí tenham essa doença e não consigam ter filhos. Ou com muita dificuldade, como é que pode fazer também a... Pode. E o que é a endometriose? A endometriose é uma doença onde a camada interna do útero, que é chamada de endométrio, sai para fora do útero. Exatamente por que isso acontece ainda não se sabe. Existem algumas teorias, algumas suspeitas, mas exatamente o mecanismo que causa isso não se sabe. Então, essas células se localizam na parte de fora do útero, dentro da barriga, podem se localizar nos ovários, podem se localizar na superfície externa do útero, em diversos outros órgãos. E causa muita dor. O principal sintoma é a dor da paciente. E a endometriose por si só é uma causa de infertilidade. Então, só por a paciente ser portador de endometriose, ela tem uma dificuldade maior de engravidar. Mas ela pode engravidar. Pode engravidar. Ela pode engravidar espontaneamente. A possibilidade de um aborto é maior, né? A dificuldade maior é do embrião se implantar no útero. O embrião conseguir grudar dentro do útero. As pacientes com endometriose, ela tem essa taxa de implantação diminuída. Então, por isso que dificulta manter uma gestação. Mas também sabe-se que o melhor tratamento para a endometriose é uma gestação. Pelo funcionamento dos hormônios durante a gestação, melhora a doença durante a gestação. E aí, no caso também, essa menina, essa mulher, pode fazer, guardar e ter no tempo que ela quiser. Sem dúvida. Sem dúvida. E muitas vezes ela precisa ser auxiliada pela técnica da fertilização in vitro, que é a colocação do embrião feito em laboratório direto dentro do útero. E isso aumenta as chances dela de conseguir uma gestação. Doutora, várias mulheres com certeza procuram a clínica. Eu quero um caso, assim, diferente. Qual é a faixa etária, um caso de sucesso, digamos assim? A gente teve uma paciente de 46 anos que conseguiu uma gestação. Isso é raro, é bastante raro a gente conseguir gestação nessa idade. A gente tem muitas pacientes acima de 40 anos que buscam tratamento, pelo motivo que a gente conversou antes, as mulheres deixarem para mais tarde. Acho que esse foi um caso de sucesso, da gente ter conseguido uma gestação em uma paciente dessa idade. E a gente tem também alguns casos de sucesso de pacientes que não tinham condições de ter gestação no seu útero, por problemas de saúde. E a gente conseguiu, com barriga de aluguel, dar a essas mulheres a possibilidade de ser mãe. Rafaela, eu acho que a gente esclareceu bastante, né, Rosi? Eu acredito que sim, pelo menos. Eu acredito, assim, que nós damos um feedback muito bom. O telefone, o site da clínica está na nossa tela. Para quem quiser mais informações, é o e-mail também, que a Rafaela poderá dar informações gratuitamente para as pessoas que estão nos assistindo saber um pouco mais. E agradeço imensamente, Rafa, pela tua... Rafa, porque eu conheço a Rafa por muito tempo, né? Eu conheci a Rafa no meu prédio, minha vizinha de prédio, com o doutor Petraco, né, que ela agora que eu cheguei aqui, eu sabendo que ela é a médica, já que ela já está aí atuando. Querida, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Prazer em ter ela aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho